A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia, a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda, com que poderia ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Coisas pequenas, fermento, semente, coisas pequenas. O reino de Deus parece estar distante, mas você vai perceber pipocando aqui e ali, exemplos, testemunhas, muito fortes, os testemunhos das pessoas que querem viver o Evangelho, que querem transformar em vida o que escutam na igreja, que são capazes de perceber o reino de Deus aí, pujante, presente, no desejo das pessoas servirem a Nosso Senhor, viverem a Sua Palavra. É a força do reino de Deus que nos estimula, nos leva para a frente. Queremos pedir a Deus esta graça de uma grande fidelidade, de abrir os nossos olhos e, de um lado, perceber a presença das coisas de Deus e, de outro lado, sermos também nós semeadores, semeadoras das verdades que vêm do Evangelho de Jesus. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida e, de outro lado, sermos também nós semeadores,